Olha os pambinhos, vovô! É a pipa! É, vovó, a pipa! O que é que é né? É a pipa, é a pipa! É a pipa, é a pipa! É a pipa, é a pipa! Olha os pambinhos, vovô! Vamos pegar os pambinhos, vovô? Não vai voar, vovô, ele vai voar!